Música Então é aqui que o segundo ano assisti aula Tem várias criancinhas assistindo aula nesse momento O que? A aula hoje vai ser de linguagens E o nosso tema vai ser leitura dos contos de fadas Eu acabei de ter uma ideia Eu vou pegar o meu caldeirão E eu vou fazer um encantamento Onde todas as crianças do segundo ano Da rede municipal de Feira de Santana Vai aprender o que é um conto de fadas E eu faço parte das histórias dos contos de fadas Mas o que é que o segundo ano acha De trazer a Protainá para explicar melhor Porque eu não vou saber explicar como ela O que vocês acham no segundo ano Eu trago a Protainá ou eu vou fazer um encantamento agora Hein? O que é que eu faço? Ah, vocês preferem a Protainá, né? Tá bom, mas eu vou fazer o encantamento mesmo assim, ó Vou fazer a mágica e a Protainá vai aparecer E todo mundo vai aprender o que é conto de fadas, tá bom? Vamos lá? Abracadabra! Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Eu tenho que aproveitar que aquela bruxa Queria tomar o meu lugar para vir dar aula a vocês Eu não deixei Ainda bem que vocês pediram para voltar Porque eu ia ficar, ó Com muita saudade do segundo ano Então, olha lá A nossa aula de hoje vai ser na área de linguagens E o tema vai ser leitura dos contos de fadas Agora, imaginem vocês que aquela bruxa Queria vir para aqui dar aula no meu lugar Ah, mas uma coisa que ela fez Eu gostei Ela jogou aí um encantamento Que todo mundo vai aprender O que é um conto de fadas Então, vamos lá? Era uma vez Olha lá a nossa fadinha Vamos bater um papo Você já ouviu ou leu essa expressão Que a Pró acabou de falar? Era uma vez E onde foi? Se você já ouviu Onde foi que você ouviu? Bom, eu já ouvi muito, né? Falar e era uma vez Por que, Pró? Essa expressão é muito utilizada aí Em histórias, principalmente nos contos de fadas Pró O que é conto de fadas? Pró Por que aquela bruxa tomou seu lugar? A gente vai ver O que será que essa bruxa tem a ver com essa aula de hoje? Então, nós ouvimos aí A expressão era uma vez Principalmente nas histórias aí Nos contos de fadas Não é verdade? Então, você sabe o que é um conto de fadas? Pró Conto de fadas Será que tem fada aí nessa história? Será que é uma história que fala de fada? E será que fala de bruxa também? Que essa bruxa se meteu aqui na nossa aula hoje, né? Por que será? Então, a gente vai continuar vendo, né? Quais são as características de um conto de fadas? Como é que eu posso ler, segundo ano, um texto E falar assim, ó Isso aqui é um conto de fadas E quais contos de fadas você já conhece? Ah, eu conheço um monte E eu vou trazer, vou compartilhar Todos os contos que eu gosto Que eu conheço aqui com o segundo ano Tá bom? E para agora, nós já vamos começar fazendo A leitura de um conto de fadas Que é o conto de fadas Que fala dessa princesa linda Quem sabe o nome dela? Como será o nome dessa princesa aqui? Ah, quero ver se o segundo ano sabe Ah, não vai falar Foi encantamento da bruxa Que ninguém fala o nome da princesa? Ah, não, quero ouvir mais alto Ah, muito bem É a Cinderela Então vamos ouvir aí agora A história da Cinderela Então a Pró vai compartilhar aqui com vocês Tá bom? A história da Cinderela, tá? Deixa pra compartilhar aqui Pra gente fazer a leitura, tá? Vamos lá Vamos começar então, ó Primeiro, ó lá A capa do nosso livro, ó E o nome Cinderela Cinderela começa, ó Com C de casa, tá bom? Então vamos lá realizar a nossa leitura Era uma vez Uma garotinha chamada Cinderela Ainda muito pequenina Perderam a mãe E seu pai se casou com uma viúva Que tinha duas filhas Então olha lá A Cinderela O papai Aqui é a madrasta E as duas filhas da madrasta, tá bom? O pai viajava muito E não sabia das malvadezas Que eram praticadas contra a sua filha Em uma noite fria Ele faleceu Deixando a casa ainda mais amarga e triste Então olha lá Nossa princesinha chorando Com saudade do papai Ele dava muito carinho a ela E a madrasta era muito malvada Ela parecia até uma bruxa, né? Será que ela parecia essa bruxinha Que queria tomar meu lugar na aula de hoje? Gente, o que vocês acham? Tô desconfiando Que era essa bruxa aí Cinderela passou a viver Em um pequeno quarto no porão E executava todos os serviços domésticos No entanto O mais difícil era suportar O desdém a todas as suas ideias e atitudes Cinderela desejava ser feliz Fizer amizade com bichinhos no sítio Trocava segredos e contava sobre os sonhos De encontrar um verdadeiro amor Em um certo dia O príncipe Luiz Resolveu fazer um baile Afim de conhecer uma linda moça Para se casar A notícia se espalhou rapidamente Por todo o reino E foi recebida com grande alegria A madrasta, entretanto Proibiu Cinderela de ir à festa Alegando que a jovem Não tinha trajes adequados Para a ocasião Então, ó Todas as moças do reino Foram convidadas Mas a madrasta proibiu Apesar de Cinderela Ser uma moça Que morava no reino Ela proibiu, tá? Que ela fosse Para o baile, tá bom? Novamente, Cinderela não se deixou abater Conversou com a aranha Que morava em seu quarto E com o bicho de seda Que passeava pelo jardim Para a surpresa da jovem Eles começaram a tecer O mais lindo vestido Que já se viu Olha que vestido lindo Eles fizeram para a Cinderela Segundo ano No dia da festa Aflita por não saber como iria Cinderela Sentiu uma brisa mágica E um sussurro Disse-lhe que tudo daria certo Era só acreditar Então A fada madrinha surgiu Meio atrapalhada E ordenou Abóbora Transforme-se na mais elegante carruagem Ratinhos Torne-se graciosos alazões Chinelos de madeira Vocês serão os mais lindos Sapatinhos de cristal Olha lá o encantamento Que aconteceu nessa história A Cinderela que estava ali Com aqueles vestidos, né? Feios Sujos Agora tinham um vestido bonito Ela não tinha como ir para a festa Mas a fada madrinha Ajudou Transformou a abóbora em carruagem Transformou ali o bichinho O ratinho em cavalo Para ela conseguir ir mais Pegou a sandalinha dela de madeira E transformou em um sapatinho de cristal Mas a fada madrinha agora avisou A fada agora mais séria Avisou a donzela Fique atenta ao horário A meia-noite o encanto se quebrará E segundo o ano Olha lá quando desce meia-noite Ela precisava ir correndo para casa, tá? Assim, deslumbrante Cinderela desceu as escadas do castelo E dançou com o príncipe durante toda a noite Não havia casal mais harmonioso De repente Cinderela olhou para o relógio E teve de deixar para trás o seu sonho Saiu correndo Perdendo um sapatinho de cristal O príncipe ficou triste E desejando o reencontro Decretou que os soldados Vasculhassem todas as casas do vilarejo Em busca da dona do lindo sapato Então, ó O príncipe estava apaixonado por Cinderela Ele queria se casar com ela E transformar Cinderela em uma princesa Só que ele não sabia quem era aquela moça, né? A única pista que ele tinha era o sapatinho Então ele mandou Os soldados vasculharem todas as casas ali daquele reino Colocar o sapatinho no pé, tá? Até descobrir ali Quem era a moça que era a dona daquele sapato Tá bom? Dias se passaram Até que o príncipe Luiz encontrou Uma bonita casa rodeada de flores e passarinhos Ao entrar As duas irmãs brigaram pelo sapatinho Que não cabia no seu pé Cinderela, presa em seu quarto Apenas chorava Olha lá, irmã A filha da madrasta de Cinderela Tentando calçar o sapato, né? Pra se casar com o príncipe ali no lugar da Cinderela O príncipe, suspeitando que a sua alegria estivesse próxima Perguntou se não havia outra moça na casa Como a resposta foi negativa, ele saiu Mas escutou um triste suspiro vindo do porão Imediatamente exigiu que aquela senhorita também experimentasse o sapatinho Quando Cinderela calçou o sapato de cristal O príncipe Luiz reconheceu a jovem com quem havia dançado naquele inesquecível baile Então, eles se casaram e foram felizes para sempre E aí, segundo o ano, quem já conhecia essa história? Olha lá que lindo! A Cinderela casada com o príncipe Quem gostou, lavanda a mão aí pra eu ver Ah, muito bem! Então, vamos voltar lá pra nossa aula A prova é compartilhar aqui a tela Tá bom? Pra gente continuar aqui a nossa aula Falar mais um pouquinho sobre os contos de fadas Então, pró, agora que essa bruxa tentou tomar seu lugar Que da aula a gente não aceitou A gente preferiu a pró-tainá E a senhora já fez essa leitura, pró Eu ainda não entendi O que são contos de fadas Então, eu até conheço a história da Cinderela Conheço outras histórias Mas não sei ainda o que são contos de fadas Então, olha lá Nós temos aqui imagens, ó De alguns personagens que podem aparecer aí no conto de fadas Então, contos de fadas são textos, né Narrativos, tá bom? Eles vão, ó São textos narrativos, tá? O que significa narrativo, pró? Que alguém está contando a história Olha lá a imagem, né Do homem contando alguma coisa Então, ele está contando a história Então, quando eu digo aqui, ó Era uma vez Uma princesa que morava em um reino muito distante Então, eu estou contando a sua história, tá? Então, é um texto narrativo, tá bom? Bom, o conto de fadas também é um texto Onde vão aparecer personagens humanos E seres fantásticos Que podem ser os seres humanos Então, na Cinderela mesmo a gente tinha aí, né Seres humanos A Cinderela O príncipe O pai A madrasta As filhas da madrasta Na verdade, os soldados Mas também podem aparecer seres fantásticos Ou seja, aqueles seres que só existem na nossa imaginação Por exemplo, ó Fadas Então, a fada madrinha apareceu ali pra ajudar Não foi? A Cinderela, tá? Bruxas Vou até falar mais baixo Porque vai que essa bruxa que aparecer aqui, né Se acha no direito de aparecer Porque ela faz parte da história Então, podem ter aí Gnomos Duendes Ogros Trolls Dragões Elfos E olha lá Aqui o nosso elfo, tá bom? E como é a estrutura desse texto? Além de eu saber, né Eu tenho que saber que o meu texto é um texto narrativo Porque alguém tá contando essa história Eu sei que vai ter aí a presença de seres humanos E que também, Pró Vai ter aí a presença de seres fantásticos Que só existem na nossa imaginação, né E na estrutura Quando eu pego aquele texto ali todo escrito pra ler Olha lá O meu texto tem uma situação inicial, né Que é quando começa tudo e ali tá tudo tranquilo Então, no caso aí da Cinderela A gente tinha uma situação inicial, né Era uma vez Um homem que morava em um lugar distante Ele tinha perdido a sua esposa Ele tinha uma filha Ele se casou de novo, tá? Essa pessoa com quem ele se casou também Tinha duas filhas Então, ali é o início da história Até ali tá tudo tranquilo Certo? Depois aí a gente começa com um conflito Tá? É uma situação ali complicada Então, quando é que tudo começa a complicar ali, ó Quando tudo vira pelo avesso Então, é quando a personagem ali começa a sofrer Então, quando foi que a Cinderela começou a sofrer? Ela começou a sofrer Quando o pai dela morreu Ela ficou trancada ali no porão Ela tinha que fazer todo o serviço de casa Ela não tinha direito de sair, tá? Ela não podia se vestir com um vestido bonitinho Tá? Ela tinha que vestir, né As roupinhas velhas As gadas Ela era tratada, né Como se fosse a empregada da casa No entanto, ela era dona da casa também Tá? Vamos pensar nisso A Cinderela, na verdade Era dona daquela casa Porque aquela casa era do pai dela E ela era tratada como a empregada da casa E o sofrimento dela foi aí Até o dia que o príncipe casou com ela, né Só acabou quando o príncipe casou E aí a gente tem o desenvolvimento É todo o percurso aí da história Então, tudo que aconteceu aí Até solucionar aí esse problema da Cinderela Até ela casar Até o príncipe encontrar com ela Tudo isso aí É o desenvolvimento da história, tá bom? E o desfecho, afinal É quando a paz volta a reinar, tá? E aí a gente tem ali aquele final Que é quando o príncipe se casa com ela E eles viveram felizes para sempre, tá bom? Então é o desfecho E olha lá E esses personagens aqui Olha quem apareceu Segundo ano Ela está querendo voltar para a nossa aula Essa bruxa malvada Olha lá os personagens aí Que podem aparecer nos contos de fadas, tá bom? Bom, uma outra característica É a demarcação do tempo, tá? Então, quando os contos de fadas começam Quando a gente começa a ler o texto A gente vê que tem algumas expressões Que são usadas aí Que vão mostrar ali o tempo Que essa história está acontecendo É muito comum, ó A gente aparecer aí A gente vê no texto A expressão Era uma vez Não é? Mas a gente pode também Encontrar algumas histórias Ou até mesmo versão Da mesma história, né? Onde fala Certa vez Há muito tempo atrás Então, a história sempre vai começar Marcando o tempo Falando que é uma história Que aconteceu, ó Há muito tempo Tá bom? Nós não éramos ainda nem nascidos, tá? Temos um cenário Nessa história Que pode ser uma floresta Um bosque Um pântano Um castelo Um vilarejo Então, ali, né? Na história da Cinderela Nós tínhamos ali Um vilarejo, né? Que fazia parte de um reino Tinha também ali O castelo do príncipe Né? O castelo onde o príncipe morava Onde aconteceu o baile Em que ele conheceu ali A Cinderela Nossa princesinha de hoje Certo? E agora A própria Vai trazer pra vocês Algumas pessoas Que Escreveram aí Contos de fadas Tá bom? Então São pessoas que Buscaram escrever Essa leitura E deixaram aí De presente Para nós, tá? Então, o primeiro aí Alguns autores Muito famosos Existem outros A própria Trouxe os principais Tá bom? Então, o primeiro aí Foi Charles Perrault Tá? Charles Perrault Ele era francês E foi o primeiro A adaptar os contos Para crianças Então, ele pegava aí Histórias, né? Que já existiam E ele começou A colocar um monte De encantamento, ó Ele encantou aí As histórias Até ficar Uma versão bem legal Para as crianças Tá bom? Bom Alguns Contos Que ele escreveu Tá? Ó Chapeuzinho vermelho As fadas Cinderela O gato de botas O pequeno polegar Então, olha lá Inclusive O conto Que nós lemos hoje O conto de fadas Da Cinderela Foi escrito lá Por Charles Perrault Tá bom? Hans Christian Anderson Então Esse dinamarquês Em seus contos, né? As personagens Alcançam seus objetivos Passando por provações E nem todos os contos Têm um final feliz, ó Então, lá no conto De Perrault Da Cinderela Ele fala, né? E viveram felizes Para sempre Mas Ele Já nesse caso aqui Desse autor de Renzenda Ele Já escreveu aí Contos também Onde Nem sempre Tivemos finais Felizes Olha lá Então, ó Temos aí Por exemplo, né? O Patinho Feio O Soldadinho de Chumbo A Pequena Sereia A Polegarzinha Eu mesma já li Versões da Pequena Sereia Onde a sereinha morreu No final Tá? Tem algumas versões Que falam que ela Vira humana, né? Se casa com o príncipe Fica vivendo no castelo Mas eu já li versões Onde a sereinha morreu Então É um exemplo De um conto Que não teve final feliz Tá bom? Então, olha lá Alguns exemplos A gente também Tem, olha lá Os Irmãos Green Que são, assim Um dos autores Mais famosos Quando falamos Em contos de fadas Então O primeiro nome Que vem à cabeça É sempre dos Irmãos Green Porque eles Deixaram Muitas obras Nossa Eles deixaram Vários contos Aí pra gente Então, Jacob Jacob e William Green Tá bom? Eles nasceram na Alemanha Eles eram advogados E, ó Se tornaram professores, ó Entraram para a história Como folcloristas E por suas coletâneas De contos infantis De contos infantis Então, ó O flautista De Halem O príncipe E sapo Branca e sapo Branca de neve De sete anões João e Maria João e Maria Nós já fizemos a leitura Da história João e Maria Em uma aula Anteira em Rô Lembram? Onde nós falamos De localização O Peltisken Então, ó Várias histórias Quem lembra dessa casinha? Quem lembra dessa casinha? A casinha lá de João e Maria Feita de doces E olha lá Mais uma princesa A nossa Branca de neve Tá bom? Então, são aí Contos escritos Pelos irmãos Green Tá? Olha Mais um Lewis Carroll Escritor britânico Sua obra infantil Mais conhecida É As Aventuras De Alice No País Das Maravilhas Olha lá Mais uma obra Que nós já conhecemos No segundo ano Eu tenho certeza Que já conhece Que é Alice No País Das Maravilhas Olha lá Bom Agora Nós vamos fazer Aqui Algumas atividades Então Nós vamos circular Apenas o que faz parte Do gênero Conto de fadas Tá bom? O que não fizer parte Nós não vamos circular Então vamos lá Será que a fadinha Aqui faz parte? Então se faz parte Ó Nós Circulamos O que será mais Que faz parte? Olha lá Essa bruxinha Que queria tomar O meu lugar Na aula de hoje Faz parte Existem histórias Tá? Que tem bruxa Na história Na história da cinderela Não tem bruxa Mas tem uma madrasta Muito malvada Não é verdade? O que é mais Que pode fazer parte? Olha lá O dragão Porque o dragão É um ser Alinho encantado Tá bom? Sublim O que faz parte O que faz parte Das características Do conto de fadas E circule O que faz parte Das fábulas Pró Qual é a diferença Então entre o conto de fadas E a fábula Os dois São textos narrativos Nós já discutimos Lá nas aulas De fábulas Narrativo Porque está contando Alguém está contando Aquela história Certo? Mas a diferença Vai ser que Na fábula Nós temos animais Os personagens principais Vão ser animais Aí você me pergunta Seu Pró No conto de fadas Não aparecem animais Não? Pode sim Na história Lá da cinderela Fala Que ela tinha Amizade com vários animais Tanto que Quem fez o vestido dela Foi a aranha O bicho de seda Tinha ratinho Que se transformou ali Num cavalo Para ela conseguir Ir para o baile Não é verdade? Mas Esses animais Não eram personagens Principais E também Não tinham Características humanas Eles não falavam Eles não pensavam Não é verdade? Mas Na fábula Nós temos aí Animais Como personagens principais E que falam Que tem sentimentos Tá? No conto de fadas Fadas Os personagens principais Vão ser os seres humanos E vão aparecer aí também Os seres fantásticos Tá? As bruxas As faldas As fadas Os gnomos E por aí vai Tá bom? Então vamos lá Textos narrativos longos Será que é característico Da fábula Do gênero textual Contos de fadas? Contos de fadas Nós vimos que as fábulas São textos narrativos Curtos Tá bom? Então observem o tempo Que a pró gastou Para ler uma historinha lá Por exemplo O leão e o rato Que nós já lemos Em uma aula anterior Foi uma história rápida Aqui a da Cinderela Já foi uma história Mais longa Então Textos narrativos longos É uma característica Sim Dos contos de fadas Então nós sublinhamos Tá? Animais Como personagens principais Então no conto de fadas Nós podemos ter animais? Podemos Eles são personagens principais? Não Então Não são Seres fantásticos E mágicos Também são características Olha lá Do conto de fadas Ó Então sublinhamos Quem são esses seres pró? Bruxas Fadas Gnomos Elfos Conflitos E complicações Ó Temos lá no nosso conto de fadas Né? As situações ali de sofrimento Tá bom? E o que sobrou? Animais como personagens principais Nós circulamos Porque é uma característica Da fábula Certo? Segundo ano Na nossa aula de hoje Foi muito especial O que que vocês acham Da Prota Iná Chamar também A bruxinha Pra se despedir de vocês Ela conversou aqui comigo Ela me disse que ó É Não vai mais Tá bom Tentar tomar meu lugar Então ó Pera aí Que a bruxinha vai voltar Tá? Segundo ano Ha! 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 Trocar ideia Com os coleguinhas E com o professor Tá bom? Ó Um, dois, três e... Êêê! Então, segundo ano, ó. Um beijo. Até a próxima aula. Vou pedir a Pró-Tainá pra voltar, que eu gostei de vocês, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.